Olha, nesse momento está sendo realizado o segundo expediente, nós estamos aqui na ante-sala do plenário 23 de maio da Câmara de Vereadores do município de Pacajuz, aqui ao meu lado, vereador, vice-presidente desta casa, Reginaldo Firmino, relatando pra gente mais uma sessão, Reginaldo, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Grupo Guarani, bom dia, Alex, Ednei, dizer pra gente da nossa alegria de hoje, né, ter uma sessão onde a gente pôde encaminhar projetos importantes nessa casa, e aí eu faço um relato, né, de um projeto que a gente conseguiu junto com os vereadores, projeto de lei 66, que institui no município de Pacajuz o Código de Proteção Animal. É uma causa essa tão nobre, uma causa essa hoje, que vários parlamentares do Brasil acolhem, a gente não é diferente. Tivemos recentemente um congresso em São Paulo, na Assembleia de São Paulo, discutindo esse tema, aprovamos aqui vários projetos também, de gente, a não pagar a juência, aí eu ressalto um de minha autoria, que reconhecemos, né, e aprovamos aqui o título do nosso amigo Francisco de Assis de Almeida Filho, que é o Almeida Filho, foi o árbitro, referência no Brasil, hoje é um dos diretores da comissão de arbitrais no estado do Ceará, na federação, então, e outros e outros requerimentos aqui, aprovamos aqui o requerimento, né, a gente vai trazer a comissão de publicização para dizer para a Câmara de Vereadores aqui, como é que está sendo feita essa questão dos contratos que autorizamos em lei, aqui autorizamos em lei, para que fossem feitos esses contratos, para que o município de Pacajuz possa celebrar com essas OES, com esse instituto, então, uma sessão proveitosa, Chico Neto, uma sessão onde hoje cada parlamentar buscou dar o melhor de si para que os assuntos abordados aqui fossem assuntos pertinentes e importantes para o município de Pacajuz. É bom que se frise que projetos como esse mostram a transparência e a lisura da coisa, né? Sim, com certeza, é importante demais fazer isso, acho que é o nosso papel, é a nossa função, deixar um legado de que essa Câmara Municipal busca fazer melhorias aqui para o município de Pacajuz e aqui todos os seus 15 vereadores, na sua área ou na sua bandeira, buscam fazer algo de melhor para os municípios e o município de Pacajuz. É bom que se frise que o título de cidadão ao Almeida Filho, como outros também foram otorgados, ele já lhe agradeceu via rede social, tem data prevista, Reginaldo, já para o título de cidadão? Esperamos que até o final de novembro, o presidente disse aqui hoje que vai fazer essa linda festa. Várias pessoas serão homenageadas aqui em Pacajuz e o Almeida Filho será um deles e eu acredito que todos aqueles que vão receber o título vão estar gratificados e vão ser... O amor já existe em Pacajuz e vai amar mais ainda a cidade pelo reconhecimento feito por essa casa e pelo prefeito municipal sancionando o título que nós aprovamos aqui. É importante frisar que cada sessão tem a sua importância, cada sessão tem a sua finalidade. Essa, como por exemplo, de hoje, vários projetos foram justamente votados, requerimentos aprovados, justamente voltado para a população. Sim, é isso, é a dinâmica da casa legislativa, né? Por isso que eu digo que a sessão, geralmente, tem algumas pessoas que me perguntam como é que vai ser a sessão e eu sempre gosto de falar que a sessão, depois que passa da portinha para lá, a gente não sabe como é que se termina. E hoje não foi diferente, proveitosa, bons debates, sempre querendo engrandecer a discussão e, no âmbito do município de Pacajuz, buscar trabalhar para dar melhorias aos nossos munícipes, que é a nossa função parlamentar, ele é eleito pelo povo para legislar, para fiscalizar e, abertamente, a gente sabe também aqui, para ser assistente social, para estar na casa social, para estar na ponta. O vereador é aquele político que é o primeiro procurado, depois que chega lá no gestor maior, que é o prefeito, mas os vereadores fazem esse papel e nós aqui em Pacajuz, cada um da sua bandeira, com a sua bandeira, da sua forma, busca fazer isso ao longo dos seus mandatos. Obrigado, Adinaldo. Nada de satisfação, Chico Neto, mais uma vez, de vocês estarem aqui, cobrindo a sessão do Plenário 23 de maio.